Oi! Tudo bem? Tudo bem? Estava procurando você! Estava procurando você! Você também? Você também! Vamos brincar? Vamos brincar? Já sei! Que tal de casinha? Já sei! Que tal de casinha? Foi o que eu disse! Foi o que eu disse! Peraí, Cebolinha! Por acaso você tá me imitando? Peraí, Cebolinha! Por acaso você tá me imitando? Ai, não! Essa é a brincadeira mais antiga que existe! Ah, não! Essa é a brincadeira mais antiga que existe! Pois saiba que eu não ligo! Pois saiba que eu não ligo! Seu bobão, não quero mais brincar com você! Tchau! Seu bobão, eu não quero mais brincar com você! Tchau! Quer parar de me seguir! Quer parar de me seguir! Tá bom, Cebolinha! Tá bom! Foi gozado! Mas agora chega, tá? Tá bom, Cebolinha! Tá bom! Foi gozado! Mas agora chega, tá? Ok! Pode me imitar! Uma hora você cansa! Ok! Pode me imitar! Uma hora você cansa! O rato roeu a roupa do rei de Roma! O rato roeu a roupa do lei de Roma! O rato roeu a roupa do rei de Roma! merecer isso. Ai, ai, o que eu fiz pra merecer isso? Eu sempre tento ser uma menina legal. Tento levar tudo na brincadeira. Eu sei que... Mas você não dá o tempo. Passa 24 horas por dia me zoando. Mas você... Toda vez que eu ponho os pés fora de casa é o mesmo papo. A mesma atiração de sarro. Toda vez... Eu só queria um pouco de sossego e paz na minha vida. Mônica, você quer ficar quieta? Assim não dá pra te acompanhar. Desse jeito eu me perco. Desse jeito eu me perco. Epa, agora você tá querendo me imitar, é? Epa, agora você tá querendo me imitar, é? Que coisa mais sem originalidade. Que coisa mais sem originalidade. Você é mesmo uma bobona, Mônica. Você é mesmo... Você... Você é mesmo uma bobona, Mônica. Olá, olá. Conseguiu, né? Agora vamos ver se você repete isso. Olá, olá. Conseguiu, né? Agora vamos ver se você repete isso. A Mônica é baixinha, gorducha e dentosa. A Mônica é baixinha, gorducha e dentosa.